Música Oh, beautiful Nice Let's go, man No way O cara não Nossa, ele não prendeu a placa Ah, eu vou fazer minha assinatura aqui, man Be Air Ficou good, ficou good Oh Ok Aí, certo, estamos no novo Tava no server oficial Por que tá um cara Camperando ali, mano, é impressionante, né, velho Tá fugindo agora, viu Ele merdinho ali E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 Então, mano. F. Mano, eu não vejo nada, velho. Vou morrer ainda. Meu, volta pra cima, espera ficar dia, mas... É, real. Oh, piscou, eu tô no chão. Oh! What? What the fuck? What the fuck? No way! No way! 1.725 scrapes... 1.725 scrapes... Não, 1.725 sem contar a Thompson, né? Mais 125. São 1.850 scrapes exatos pra chegar até na holográfica. 1.850, pô. Esse web do juninho tá igual o meu, todo tortinho. Só se lasca. Beleza, pô. Ah, esse holográfico não é nem pra DHS, né? Caraca, não morre, velho. Eu matei os dois, será? Tô sem bala. Você pode matar os dois, mano. Ah, matei os dois. Meu Deus. Vou tomar raid. Vou tomar raid pra caralho, velho. Tô sem bala. Tô com raidando a base aqui do lado, mano. Vai, 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 vai. Caraca, moleque. Caraca, minha Thompson cantou sem holográfico, hein? Fala tu, gurizada. Vai fazer live amanhã? Vou, mano. Mano, amanhã eu começo live uma e meia por aí da tarde, uma, uma e meia. Assim que eu lavar a louça do almoço, eu dou live. Vou, gente. O que é isso? Cara, não tem como eu defender Uns 15 caras, mano E aí? Quebrou já Mano, os caras não tem longe pra me raidar, velho Eles realmente não tem longe pra me raidar, velho Ei, cara Eu só sou solo, ok? Por que você faz isso? Eu sou solo Eu acho que você morre É ruim, sim Sim O resto é duro As vezes O Zerg parcelando raid, mano Os caras são muito WTF, né? Pô, os caras tão pá, velho Eles vão me raidar de novo, mano Vou farmar rapidinho aqui, velho Tá, tá lacrada a base, mano Não Cheio de loot Cheio de loot, é? Ligo L, ligo L Tem cara fora Tem dois caras me campando hoje Se eu abrir, eu morro por causa do ping Pois pra ele sair Eu vou... E vou rushar Dois caras vindo campar Perdeu Ah, teve atualização ontem, né, perninha? Lembrei de espelho Ó, criança ainda Teve uma atualização ontem do rush Um, dois caras vindo Esse cara tá pá Esse cara tá muito pá, velho Esse cara tá muito pá, mano Caraca, ele tá muito pá, velho Tchau 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 Tchau